Oi, eu sou Diniz Vieira e nesta noite eu te convido a dormir ouvindo uma oração ao Espírito Santo para que ele toque na sua situação financeira, resolva as suas dívidas e te faça conseguir dinheiro suficiente para todas as suas necessidades. Se você ainda não fez, eu te peço neste momento que você feche os seus olhos e deixe que o Espírito Santo venha até você nesta noite e abra as portas para a prosperidade. Espírito Santo, onipotente, me cubra com a sua misericórdia e não me deixe faltar o dinheiro necessário para que eu possa aproveitar a vida com a minha família. Eu faço esta oração poderosa tão sincera para que tu, Espírito Santo, me escutes e me faças ser merecedor de uma bênção financeira. Vinde, Espírito Santo, sobre esta casa nesta noite e toque na minha vida financeira. Eu quero que o Senhor seja o meu guia, minha bússola neste momento de dificuldade e eu quero entregar a ti todas as dificuldades, todas as dívidas e todas as cobranças que eu tenho recebido. Eu quero aceitar a tua palavra como o ensinamento mais precioso para que eu encontre formas de receber o dinheiro necessário para a minha situação financeira. Eu sei, Espírito Santo, que dinheiro não é tudo, mas eu entendo que eu vivo neste mundo no qual o dinheiro contribui com a dignidade humana. Me ajude, Espírito Santo, a melhorar minha condição de sustento para que eu possa dar uma vida confortável para a minha família. Vinde, Espírito Santo, com teu fogo abrasador e queime todas as barreiras que me impedem de alcançar uma vida mais próspera. Toca com o teu poder na minha renda mensal e na minha conta bancária. Permita que o fluxo da abundância divina invada a minha casa para fazer o dinheiro render e produzir felicidade em todos que aqui residem. Por favor, Espírito Santo, me conceda a abundância para que nunca mais o dinheiro seja um problema na minha vida nem nesta família. Toca, Espírito Santo, em todas as minhas gerações passadas e cure todos os acontecimentos em que o dinheiro foi algo negativo e que de alguma forma criou um bloqueio na minha hereditariedade. Toca, Espírito Santo, em todo o meu passado financeiro e cure todas as minhas experiências de mau uso do dinheiro para que eu entenda que com a benção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu possa ter dinheiro e fazer uso dele para o meu crescimento pessoal, para a minha satisfação e para a prática da caridade com os menos favorecidos. Vinde, Espírito Santo, e desce sobre a minha família que todos aprendam a fazer o bom uso do dinheiro. Eu te agradeço desde agora e para todo o sempre por este gesto de amor e de misericórdia. Por favor, Espírito Santo, penetre em meu ser enquanto eu durmo, toque em meu interior e me forneça muitas maneiras intuitivas para receber mais dinheiro através dos meus talentos. Vinde, Espírito Santo, e derrame os seus dons para que eu possa desenvolvê-los para o meu crescimento espiritual e para que eu possa ser uma pessoa melhor no meu trabalho e meus empreendimentos e que a Tua presença me permita manifestar grandes somas de dinheiro. Vinde, Espírito Santo, e me conceda os conselhos necessários para eu fazer o dinheiro render e ser uma benção na minha casa. Vinde, Espírito Santo, e transforme a minha fraqueza em força. Transforme as minhas dúvidas em acertos na busca pelo meu crescimento pessoal, financeiro e profissional. Eu quero começar uma nova vida e eu sei que o Senhor pode tocar em cada célula do meu corpo com Teu fogo para que eu renasça em Deus, direcionado para o sucesso. Pai Celestial, no Divino Espírito Santo eu deixo o meu pedido por mais dinheiro. Eu sempre honrarei o Teu nome, mas nesta noite eu peço que ilumine as minhas finanças e derrame nesta casa a benção do dinheiro. Traga-me o milagre financeiro, que este dinheiro seja fonte de grande alegria e de felicidade. Renove a minha esperança, renove o meu coração, renove a minha sabedoria, que através da intuição eu possa receber a orientação e os conselhos para encontrar formas de receber mais dinheiro e resolver as minhas dificuldades financeiras. Amado Espírito Santo, eu sei que o Senhor compreende a minha desesperança e ainda mais a minha dor. Por isso eu peço nesta noite que preencha a minha alma com a sua divina vontade. Motive a minha esperança e proteja o meu corpo, minhas mãos, minhas pernas, minha mente, que são ferramentas do meu trabalho. Que a partir de hoje, com a benção do Espírito Santo para dinheiro na minha vida, nunca mais falte trabalho digno e fontes de recursos. Permita que oportunidades de trabalho fluam em mim com abundância. Me concede, Espírito Santo, a graça do dinheiro inesperado. Eu acredito em Ti, glorioso e imaculado Espírito Santo, a alma do próprio Deus. Eu sou Teu servo. Tenha piedade de mim. Ajuda-me a conseguir o dinheiro que eu preciso, Espírito Santo. Dei-me sabedoria para acalmar minhas limitações. Forneça bem-estar. Envie a Sua paz. Espírito de amor, de nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e Seu Filho Salvador dos homens e mulheres que habitam neste planeta, que hoje a Tua vontade triunfe para sempre e para sempre abençoe meus ganhos financeiros, que serão a provisão da minha família, que eu defendo com esforço e dedicação. Senhor, a Ti dirijo a minha temperança. Com humildade e orgulho Te peço sempre rumo ao melhor, rumo ao Senhor e Pai Celestial. Perdoe os meus pecados. Faça o que for melhor. Abençoe esta casa com a Tua generosidade. Que o meu dinheiro está em Tuas mãos. Com a Sua estimável ajuda, eu sei que o dinheiro que eu preciso dará bons frutos. Vinde, Espírito Santo, e torne real o que for do Teu agrado. Eu Te amo, Espírito Santo. Eu Te quero comigo, vivendo em mim e me tornando uma pessoa nova dia após dia. Que assim seja. Amém. Amém. Espírito Santo, onipotente, me cubra com a Sua misericórdia e não me deixe faltar o dinheiro necessário para que eu possa aproveitar a vida com a minha família. eu faço esta oração poderosa tão sincera para que Tu, Espírito Santo, me escutes e me faças ser merecedor de uma bênção financeira. Vinde, Espírito Santo, sobre esta casa nesta noite e toque na minha vida financeira. Eu quero que o Senhor seja o meu guia, minha bússola neste momento de dificuldade e eu quero entregar a Ti todas as dificuldades, todas as dívidas e todas as cobranças que eu tenho recebido. Eu quero aceitar a Tua Palavra como o ensinamento mais precioso para que eu encontre formas de receber o dinheiro necessário para a minha situação financeira. Eu sei, Espírito Santo, que dinheiro não é tudo, mas eu entendo que eu vivo neste mundo no qual o dinheiro contribui com a dignidade humana. Me ajude, Espírito Santo, a melhorar minha condição de sustento para que eu possa dar uma vida confortável para a minha família. Vinde, Espírito Santo, com o Teu fogo abrasador e queime todas as barreiras que me impedem de alcançar uma vida mais próspera. Toca com o Teu poder na minha renda mensal e na minha conta bancária. Permita que o fluxo da abundância divina invada minha casa para fazer o dinheiro render e produzir felicidade em todos que aqui residem. Por favor, Espírito Santo, me conceda a abundância para que nunca mais o dinheiro seja um problema na minha vida nem nesta família. Toca, Espírito Santo, em todas as minhas gerações passadas e cure todos os acontecimentos em que o dinheiro foi algo negativo e que de alguma forma criou um bloqueio na minha hereditariedade. Toca, Espírito Santo, em todo o meu passado financeiro e cure todas as minhas experiências de mau uso do dinheiro para que eu entenda que com a benção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu possa ter dinheiro e fazer uso dele para o meu crescimento pessoal, para a minha satisfação e para a prática da caridade com os menos favorecidos. Vinde, Espírito Santo, e desce sobre a minha família que todos aprendam a fazer o bom uso do dinheiro. Eu te agradeço desde agora e para todo o sempre por este gesto de amor e de misericórdia. Por favor, Espírito Santo, penetre em meu ser enquanto eu durmo, toque em meu interior e me forneça muitas maneiras intuitivas para receber mais dinheiro através dos meus talentos. Vinde, Espírito Santo, e derrame os seus dons para que eu possa desenvolvê-los para o meu crescimento espiritual e para que eu possa ser uma pessoa melhor no meu trabalho e meus empreendimentos e que a Tua presença me permita manifestar grandes somas de dinheiro. Vinde, Espírito Santo, e me conceda os conselhos necessários para eu fazer o dinheiro render e ser uma bênção na minha casa. Vinde, Espírito Santo, e transforme a minha fraqueza em força, transforme as minhas dúvidas em acertos na busca pelo meu crescimento pessoal, financeiro e profissional. Eu quero começar uma nova vida e eu sei que o Senhor pode tocar em cada célula do meu corpo com Teu fogo para que eu renasça em Deus, direcionado para o sucesso. Pai Celestial, no Divino Espírito Santo eu deixo o meu pedido por mais dinheiro. Eu sempre honrarei o Teu nome, mas nesta noite eu peço que ilumine as minhas finanças e derrame nesta casa a bênção do dinheiro. Traga-me o milagre financeiro, que este dinheiro seja fonte de grande alegria e de felicidade. Renove a minha esperança, renove o meu coração, renove a minha sabedoria, que através da intuição eu possa receber a orientação e os conselhos para encontrar formas de receber mais dinheiro e resolver as minhas dificuldades financeiras. Amado Espírito Santo, eu sei que o Senhor compreende a minha desesperança e ainda mais a minha dor. Por isso eu peço nesta noite que preencha a minha alma com a Sua divina vontade, motive a minha esperança e proteja o meu corpo, minhas mãos, minhas pernas, minha mente, que são ferramentas do meu trabalho, que a partir de hoje, com a bênção do Espírito Santo para dinheiro na minha vida, nunca mais falte trabalho digno e fontes de recursos. Permita que oportunidades de trabalho fluam em mim com abundância. Me concede, Espírito Santo, a graça do dinheiro inesperado. Eu acredito em Ti, glorioso e imaculado Espírito Santo, a alma do próprio Deus. Eu sou Teu servo. Tenha piedade de mim. Ajuda-me a conseguir o dinheiro que eu preciso, Espírito Santo. Dê-me sabedoria para acalmar minhas limitações. Forneça bem-estar. Envie a Sua paz. Espírito de amor, de nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e Seu Filho Salvador dos homens e mulheres que habitam neste planeta, que hoje a Tua vontade triunfe para sempre e para sempre abençoe meus ganhos financeiros, que serão a provisão da minha família, que eu defendo com esforço e dedicação. Senhor, a Ti dirijo a minha temperança. Com humildade e orgulho Te peço sempre rumo ao melhor, rumo ao Senhor e Pai Celestial. Perdoe os meus pecados. Faça o que for melhor. Abençoe esta casa com a Tua generosidade, que o meu dinheiro está em Tuas mãos. com a Sua estimável ajuda. Eu sei que o dinheiro que eu preciso dará bons frutos. Vinde, Espírito Santo, e torne real o que for do Teu agrado. Eu Te amo, Espírito Santo. Eu Te quero comigo, vivendo em mim e me tornando uma pessoa nova dia após dia. que assim seja. Amém. Espírito Santo, onipotente, me cubra com a Sua misericórdia e não me deixe faltar o dinheiro necessário para que eu possa aproveitar a vida com a minha família. Eu faço esta oração poderosa tão sincera para que Tu, Espírito Santo, me escutes e me faças ser merecedor de uma bênção financeira. Vinde, Espírito Santo, sobre esta casa nesta noite e toque na minha vida financeira. Eu quero que o Senhor seja o meu guia, minha bússola neste momento de dificuldade e eu quero entregar a Ti todas as dificuldades, todas as dívidas e todas as cobranças que eu tenho recebido. Eu quero aceitar a Tua Palavra como o ensinamento mais precioso para que eu encontre formas de receber o dinheiro necessário para a minha situação financeira. Eu sei, Espírito Santo, que dinheiro não é tudo, mas eu entendo que eu vivo neste mundo no qual o dinheiro contribui com a dignidade humana. Me ajude, Espírito Santo, a melhorar minha condição de sustento para que eu possa dar uma vida confortável para a minha família. vinde, Espírito Santo, com o Teu fogo abrasador e queime todas as barreiras que me impedem de alcançar uma vida mais próspera. Toca com o Teu poder na minha renda mensal e na minha conta bancária. Permita que o fluxo da abundância divina invada minha casa para fazer o dinheiro render e produzir felicidade em todos que aqui residem. Por favor, Espírito Santo, me conceda a abundância para que nunca mais o dinheiro seja um problema na minha vida nem nesta família. Toca, Espírito Santo, em todas as minhas gerações passadas e cure todos os acontecimentos em que o dinheiro foi algo negativo e que de alguma forma criou um bloqueio na minha hereditariedade. Toca, Espírito Santo, em todo o meu passado financeiro e cure todas as minhas experiências de mau uso do dinheiro para que eu entenda que com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu possa ter dinheiro e fazer uso dele para o meu crescimento pessoal, para a minha satisfação e para a prática da caridade com os menos favorecidos. Vinde, Espírito Santo, e desce sobre a minha família que todos aprendam a fazer o bom uso do dinheiro. Eu te agradeço desde agora para todo o sempre por este gesto de amor e de misericórdia. por favor, Espírito Santo, penetre em meu ser enquanto eu durmo, toque em meu interior e me forneça muitas maneiras intuitivas para receber mais dinheiro através dos meus talentos. Vinde, Espírito Santo, e derrame os seus dons para que eu possa desenvolvê-los para o meu crescimento espiritual e para que eu possa ser uma pessoa melhor no meu trabalho e meus empreendimentos e que a Tua presença me permita manifestar grandes somas de dinheiro. Vinde, Espírito Santo, e me conceda os conselhos necessários para eu fazer o dinheiro render e ser uma bênção na minha casa. Vinde, Espírito Santo, e transforme a minha fraqueza em força, transforme as minhas dúvidas em acertos na busca pelo meu crescimento pessoal, financeiro e profissional. Eu quero começar uma nova vida e eu sei que o Senhor pode tocar em cada célula do meu corpo com Teu fogo para que eu renasça em Deus, direcionado para o sucesso. Pai Celestial, no Divino Espírito Santo eu deixo o meu pedido por mais dinheiro. Eu sempre honrarei o Teu nome, mas nesta noite eu peço que ilumine as minhas finanças e derrame nesta casa a bênção do dinheiro. Traga-me o milagre financeiro, que este dinheiro seja fonte de grande alegria e de felicidade. Renove a minha esperança, renove o meu coração, renove a minha sabedoria, que através da intuição eu possa receber a orientação e os conselhos para encontrar formas de receber mais dinheiro e resolver as minhas dificuldades financeiras. Amado Espírito Santo, eu sei que o Senhor compreende a minha desesperança e ainda mais a minha dor. Por isso eu peço nesta noite que preencha a minha alma com a sua divina vontade, motive a minha esperança e proteja o meu corpo, minhas mãos, minhas pernas, minha mente, que são ferramentas do meu trabalho, que a partir de hoje, com a bênção do Espírito Santo para dinheiro na minha vida, nunca mais falte trabalho digno e fontes de recursos. Permita que oportunidades de trabalho fluam em mim com abundância. Me concede, Espírito Santo, a graça do dinheiro inesperado. Eu acredito em Ti, glorioso e imaculado Espírito Santo, a alma do próprio Deus. Eu sou Teu servo. Tenha piedade de mim. Ajuda-me a conseguir o dinheiro que eu preciso, Espírito Santo. Dê-me sabedoria para acalmar minhas limitações. Forneça bem-estar. Envie a Sua paz. Espírito de amor, de nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e Seu Filho Salvador dos homens e mulheres que habitam neste planeta, que hoje a Tua vontade triunfe para sempre e para sempre abençoe meus ganhos financeiros que serão a provisão da minha família que eu defendo com esforço e dedicação. Senhor, a Ti dirijo a minha temperança. Com humildade e orgulho Te peço sempre rumo ao melhor, rumo ao Senhor e Pai Celestial. Perdoe os meus pecados. Faça o que for melhor. Abençoe esta casa com a Tua generosidade. Que o meu dinheiro está em Tuas mãos. Com a Sua estimável ajuda, eu sei que o dinheiro que eu preciso dará bons frutos. Vinde, Espírito Santo, e torne real o que for do Teu agrado. Eu Te amo, Espírito Santo. Eu Te quero comigo, vivendo em mim, me tornando uma pessoa nova, dia após dia. Que assim seja. Amém. Espírito Santo, onipotente, me cubra com a Sua misericórdia e não me deixe faltar o dinheiro necessário para que eu possa aproveitar a vida com a minha família. Eu faço esta oração poderosa tão sincera para que Tu, Espírito Santo, me escutes e me faças ser merecedor de uma bênção financeira. Vinde, Espírito Santo, sobre esta casa nesta noite e toque na minha vida financeira. Eu quero que o Senhor seja o meu guia, minha bússola neste momento de dificuldade. E eu quero entregar a Ti todas as dificuldades, todas as dívidas e todas as cobranças que eu tenho recebido. Eu quero aceitar a Tua Palavra como o ensinamento mais precioso para que eu encontre formas de receber o dinheiro necessário para a minha situação financeira. Eu sei, Espírito Santo, que dinheiro não é tudo, mas eu entendo que eu vivo neste mundo no qual o dinheiro contribui com a dignidade humana. Me ajude, Espírito Santo, a melhorar minha condição de sustento para que eu possa dar uma vida confortável para a minha família. Finde, Espírito Santo, com o Teu fogo abrasador e queime todas as barreiras que me impedem de alcançar uma vida mais próspera. Toca com o Teu poder na minha renda mensal e na minha conta bancária. Permita que o fluxo da abundância divina invada minha casa para fazer o dinheiro render e produzir felicidade em todos que aqui residem. Por favor, Espírito Santo, me conceda a abundância para que nunca mais o dinheiro seja um problema na minha vida nem nesta família. Toca, Espírito Santo, em todas as minhas gerações passadas e cure todos os acontecimentos em que o dinheiro foi algo negativo e que de alguma forma criou um bloqueio na minha hereditariedade. Toca, Espírito Santo, em todo o meu passado financeiro e cure todas as minhas experiências de mau uso do dinheiro para que eu entenda que com a benção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu possa ter dinheiro e fazer uso dele para o meu crescimento pessoal, para a minha satisfação e para a prática da caridade com os menos favorecidos. Vim de Espírito Santo e desce sobre a minha família que todos aprendam a fazer o bom uso do dinheiro. Eu te agradeço desde agora para todo o sempre por este gesto de amor e de misericórdia. Por favor, Espírito Santo, penetre em meu ser enquanto eu durmo, toque em meu interior e me forneça muitas maneiras intuitivas para receber mais dinheiro através dos meus talentos. Vim de Espírito Santo e derrame os seus dons para que eu possa desenvolvê-los para o meu crescimento espiritual e para que eu possa ser uma pessoa melhor no meu trabalho e meus empreendimentos e que a Tua presença me permita manifestar grandes somas de dinheiro. Vim de Espírito Santo e me conceda os conselhos necessários para eu fazer o dinheiro render e ser uma bênção na minha casa. Vim de Espírito Santo e transforme a minha fraqueza em força, transforme as minhas dúvidas em acertos na busca pelo meu crescimento pessoal, financeiro e profissional. Eu quero começar uma nova vida e eu sei que o Senhor pode tocar em cada célula do meu corpo com Teu fogo para que eu renasça em Deus, direcionado para o sucesso. Pai Celestial, no Divino Espírito Santo eu deixo o meu pedido por mais dinheiro. Eu sempre honrarei o Teu nome, mas nesta noite eu peço que ilumine as minhas finanças e derrame nesta casa a bênção do dinheiro. Traga-me o milagre financeiro, que este dinheiro seja fonte de grande alegria e de felicidade. Renove a minha esperança, renove o meu coração, renove a minha sabedoria, que através da intuição eu possa receber a orientação e os conselhos para encontrar formas de receber mais dinheiro e resolver as minhas dificuldades financeiras. Amado Espírito Santo, eu sei que o Senhor compreende a minha desesperança e ainda mais a minha dor. Por isso eu peço nesta noite que preencha a minha alma com a Sua divina vontade, motive a minha esperança e proteja o meu corpo, minhas mãos, minhas pernas, minha mente, que são ferramentas do meu trabalho, que a partir de hoje, com a bênção do Espírito Santo para dinheiro na minha vida, nunca mais falte trabalho digno e fontes de recursos. Permita que oportunidades de trabalho fluam em mim com abundância. Me concede, Espírito Santo, a graça do dinheiro inesperado. Eu acredito em Ti, glorioso e imaculado Espírito Santo, a alma do próprio Deus. Eu sou Teu servo. Tenha piedade de mim. Ajuda-me a conseguir o dinheiro que eu preciso, Espírito Santo. Dê-me sabedoria para acalmar minhas limitações. Forneça bem-estar. Envie a Sua paz. Espírito de amor de nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e Seu Filho Salvador dos homens e mulheres que habitam neste planeta. Que hoje a Tua vontade triunfe para sempre e para sempre abençoe meus ganhos financeiros que serão a provisão da minha família que eu defendo com esforço e dedicação. Senhor, a Ti dirijo a minha temperança. Com humildade e orgulho Te peço sempre rumo ao melhor. Rumo ao Senhor e Pai Celestial. Perdoe os meus pecados. Faça o que for melhor. Abençoe esta casa com a Tua generosidade. Que o meu dinheiro está em Tuas mãos. Com a Sua estimável ajuda, eu sei que o dinheiro que eu preciso dará bons frutos. Vinde, Espírito Santo, e torne real o que for do Teu agrado. Eu Te amo, Espírito Santo. Eu Te quero comigo, vivendo em mim e me tornando uma pessoa nova dia após dia. Que assim seja. Amém. Espírito Santo, Onipotente, me cubra com a Sua misericórdia e não me deixe faltar o dinheiro necessário para que eu possa aproveitar a vida com a minha família. eu faço esta oração poderosa tão sincera para que Tu, Espírito Santo, me escutes e me faças ser merecedor de uma bênção financeira. Vinde, Espírito Santo, sobre esta casa nesta noite e toque na minha vida financeira. Eu quero que o Senhor seja o meu guia, minha bússola neste momento de dificuldade e eu quero entregar a Ti todas as dificuldades, todas as dívidas e todas as cobranças que eu tenho recebido. Eu quero aceitar a Tua Palavra como o ensinamento mais precioso para que eu encontre formas de receber o dinheiro necessário para a minha situação financeira. Eu sei, Espírito Santo, que dinheiro não é tudo, mas eu entendo que eu vivo neste mundo no qual o dinheiro contribui com a dignidade humana. Me ajude, Espírito Santo, a melhorar minha condição de sustento para que eu possa dar uma vida confortável para a minha família. Vinde, Espírito Santo, com o Teu fogo abrasador e queime todas as barreiras que me impedem de alcançar uma vida mais próspera. Toca com o Teu poder na minha renda mensal e na minha conta bancária. Permita que o fluxo da abundância divina invada minha casa para fazer o dinheiro render e produzir felicidade em todos que aqui residem. Por favor, Espírito Santo, me conceda a abundância para que nunca mais o dinheiro seja um problema na minha vida nem nesta família. Toca, Espírito Santo, em todas as minhas gerações passadas e cure todos os acontecimentos em que o dinheiro foi algo negativo e que de alguma forma criou um bloqueio na minha hereditariedade. Toca, Espírito Santo, em todo o meu passado financeiro e cure todas as minhas experiências de mau uso do dinheiro para que eu entenda que com a benção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu possa ter dinheiro e fazer uso dele para o meu crescimento pessoal, para a minha satisfação e para a prática da caridade com os menos favorecidos. Vinde, Espírito Santo, e desce sobre a minha família que todos aprendam a fazer o bom uso do dinheiro. Eu te agradeço desde agora para todo o sempre por este gesto de amor e de misericórdia. Por favor, Espírito Santo, penetre em meu ser enquanto eu durmo, toque em meu interior e me forneça muitas maneiras intuitivas para receber mais dinheiro através dos meus talentos. Vinde, Espírito Santo, e derrame os seus dons para que eu possa desenvolvê-los para o meu crescimento espiritual e para que eu possa ser uma pessoa melhor no meu trabalho e meus empreendimentos e que a Tua presença me permita manifestar grandes somas de dinheiro. Vinde, Espírito Santo, e me conceda os conselhos necessários para eu fazer o dinheiro render e ser uma benção na minha casa. Vinde, Espírito Santo, e transforme a minha fraqueza em força, transforme as minhas dúvidas em acertos na busca pelo meu crescimento pessoal, financeiro e profissional. Eu quero começar uma nova vida e eu sei que o Senhor pode tocar em cada célula do meu corpo com Teu fogo para que eu renasça em Deus, direcionado para o sucesso, Pai Celestial, no Divino Espírito Santo eu deixo o meu pedido por mais dinheiro. Eu sempre honrarei o Teu nome, mas nesta noite eu peço que ilumine as minhas finanças e derrame nesta casa a benção do dinheiro. traga-me o milagre financeiro, que este dinheiro seja fonte de grande alegria e de felicidade. Inove a minha esperança, inove o meu coração, inove a minha sabedoria, que através da intuição eu possa receber a orientação e os conselhos para encontrar formas de receber mais dinheiro e resolver as minhas dificuldades financeiras. Amado Espírito Santo, eu sei que o Senhor compreende a minha desesperança e ainda mais a minha dor. Por isso eu peço nesta noite que preencha a minha alma com a Sua divina vontade, motive a minha esperança e protejo o meu corpo, minhas mãos, minhas pernas, minha mente, que são ferramentas do meu trabalho, que a partir de hoje, com a benção do Espírito Santo para dinheiro na minha vida, nunca mais falte trabalho digno e fontes de recursos. Permita que oportunidades de trabalho fluam em mim com abundância. Me concede, Espírito Santo, a graça do dinheiro inesperado. Eu acredito em Ti, glorioso e imaculado Espírito Santo, a alma do próprio Deus. Eu sou Teu servo. Tenha piedade de mim. Ajuda-me a conseguir o dinheiro que eu preciso, Espírito Santo. Dê-me sabedoria para acalmar minhas limitações. Forneça bem-estar. Envie a Sua paz. Espírito de amor, de nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e Seu Filho Salvador dos homens e mulheres que habitam neste planeta, que hoje a Tua vontade triunfe para sempre e para sempre abençoe meus ganhos financeiros, que serão a provisão da minha família, que eu defendo com esforço e dedicação. Senhor, a Ti dirijo a minha temperança. Com humildade e orgulho Te peço sempre rumo ao melhor, rumo ao Senhor e Pai Celestial. Perdoe os meus pecados. Faça o que for melhor. Abençoe esta casa com a Tua generosidade. Que o meu dinheiro está em Tuas mãos. Com a Sua estimável ajuda, eu sei que o dinheiro que eu preciso dará bons frutos. Vinde, Espírito Santo, e torne real o que for do Teu agrado. Eu Te amo, Espírito Santo. Eu Te quero comigo, vivendo em mim e me tornando uma pessoa nova dia após dia. que assim seja. Amém. Espírito Santo, onipotente, me cubra com a Sua misericórdia e não me deixe faltar o dinheiro necessário para que eu possa aproveitar a vida com a minha família. Eu faço esta oração poderosa tão sincera para que Tu, Espírito Santo, me escutes e me faças ser merecedor de uma bênção financeira. Vinde, Espírito Santo, sobre esta casa nesta noite e toque na minha vida financeira. Eu quero que o Senhor seja o meu guia, minha bússola neste momento de dificuldade e eu quero entregar a Ti todas as dificuldades, todas as dívidas e todas as cobranças que eu tenho recebido. Eu quero aceitar a Tua Palavra como o ensinamento mais precioso para que eu encontre formas de receber o dinheiro necessário para a minha situação financeira. Eu sei, Espírito Santo, que dinheiro não é tudo, mas eu entendo que eu vivo neste mundo no qual o dinheiro contribui com a dignidade humana. Me ajude, Espírito Santo, a melhorar minha condição de sustento para que eu possa dar uma vida confortável para a minha família. vinde, Espírito Santo, com o Teu fogo abrasador e queime todas as barreiras que me impedem de alcançar uma vida mais próspera. Toca com o Teu poder na minha renda mensal e na minha conta bancária. Permita que o fluxo da abundância divina invada minha casa para fazer o dinheiro render e produzir felicidade em todos que aqui residem. Por favor, Espírito Santo, me conceda a abundância para que nunca mais o dinheiro seja um problema na minha vida nem nesta família. Toca, Espírito Santo, em todas as minhas gerações passadas e cure todos os acontecimentos em que o dinheiro foi algo negativo e que de alguma forma criou um bloqueio na minha hereditariedade. Toca, Espírito Santo, em todo o meu passado financeiro e cure todas as minhas experiências de mau uso do dinheiro para que eu entenda que com a benção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu possa ter dinheiro e fazer uso dele para o meu crescimento pessoal, para a minha satisfação e para a prática da caridade com os menos favorecidos. Vinde, Espírito Santo, e desce sobre a minha família que todos aprendam a fazer o bom uso do dinheiro. Eu te agradeço desde agora para todo o sempre por este gesto de amor e de misericórdia. por favor, Espírito Santo, penetre em meu ser enquanto eu durmo, toque em meu interior e me forneça muitas maneiras intuitivas para receber mais dinheiro através dos meus talentos. Vinde, Espírito Santo, e derrame os seus dons para que eu possa desenvolvê-los para o meu crescimento espiritual e para que eu possa ser uma pessoa melhor no meu trabalho e meus empreendimentos e que a Tua presença me permita manifestar grandes somas de dinheiro. Vinde, Espírito Santo, e me conceda os conselhos necessários para eu fazer o dinheiro render e ser uma bênção na minha casa. Vinde, Espírito Santo, e transforme a minha fraqueza em força, transforme as minhas dúvidas em acertos na busca pelo meu crescimento pessoal, financeiro e profissional. Eu quero começar uma nova vida e eu sei que o Senhor pode tocar em cada célula do meu corpo com Teu fogo para que eu renasça em Deus, direcionado para o sucesso. Pai Celestial, no Divino Espírito Santo eu deixo o meu pedido por mais dinheiro. Eu sempre honrarei o Teu nome, mas nesta noite eu peço que ilumine as minhas finanças e derrame nesta casa a bênção do dinheiro. Traga-me o milagre financeiro. Que este dinheiro seja fonte de grande alegria e de felicidade. Renove a minha esperança. Renove o meu coração. Renove a minha sabedoria. Que através da intuição eu possa receber a orientação e os conselhos para encontrar formas de receber mais dinheiro e resolver as minhas dificuldades financeiras. Amado Espírito Santo, eu sei que o Senhor compreende a minha desesperança e ainda mais a minha dor. Por isso eu peço nesta noite que preencha a minha alma com a Sua Divina Vontade. Motive a minha esperança e proteja o meu corpo, minhas mãos, minhas pernas, minha mente, que são ferramentas do meu trabalho. que a partir de hoje, com a bênção do Espírito Santo para dinheiro na minha vida, nunca mais falte trabalho digno e fontes de recursos. Permita que oportunidades de trabalho fluam em mim com abundância. Me concede, Espírito Santo, a graça do dinheiro inesperado. Eu acredito em Ti, glorioso e imaculado Espírito Santo, a alma do próprio Deus. Eu sou Teu servo. Tenha piedade de mim. Ajuda-me a conseguir o dinheiro que eu preciso, Espírito Santo. Dê-me sabedoria para acalmar minhas limitações. Forneça bem-estar. Envie a Sua paz. Espírito de amor, de nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e Seu Filho Salvador dos homens e mulheres que habitam neste planeta, que hoje a Tua vontade triunfe para sempre e para sempre abençoe meus ganhos financeiros, que serão a provisão da minha família, que eu defendo com esforço e dedicação. Senhor, a Ti dirijo a minha temperança. Com humildade e orgulho eu te peço sempre rumo ao melhor, rumo ao Senhor e Pai Celestial. Perdoe os meus pecados. Faça o que for melhor. Abençoe esta casa com a Tua generosidade. que o meu dinheiro está em Tuas mãos. Com a Sua estimável ajuda, eu sei que o dinheiro que eu preciso dará bons frutos. Vinde, Espírito Santo, e torne real o que for do Teu agrado. Eu Te amo, Espírito Santo. Eu Te quero comigo, vivendo em mim e me tornando uma pessoa nova, dia após dia. Que assim seja. Amém. Espírito Santo, onipotente, me cubra com a Sua misericórdia e não me deixe faltar o dinheiro necessário para que eu possa aproveitar a vida com a minha família. Eu faço esta oração poderosa tão sincera para que Tu, Espírito Santo, me escutes e me faças ser merecedor de uma bênção financeira. Vinde, Espírito Santo, sobre esta casa nesta noite e toque na minha vida financeira. Eu quero que o Senhor seja o meu guia, minha bússola neste momento de dificuldade e eu quero entregar a Ti todas as dificuldades, todas as dívidas e todas as cobranças que eu tenho recebido. Eu quero aceitar a Tua Palavra como o ensinamento mais precioso para que eu encontre formas de receber o dinheiro necessário para a minha situação financeira. Eu sei, Espírito Santo, que dinheiro não é tudo, mas eu entendo que eu vivo neste mundo no qual o dinheiro contribui com a dignidade humana. Me ajude, Espírito Santo, a melhorar minha condição de sustento para que eu possa dar uma vida confortável para a minha família. Finde, Espírito Santo, com o Teu fogo abrasador e queime todas as barreiras que me impedem de alcançar uma vida mais próspera. Toca com o Teu poder na minha renda mensal e na minha conta bancária. Permita que o fluxo da abundância divina invada minha casa para fazer o dinheiro render e produzir felicidade em todos que aqui residem. Por favor, Espírito Santo, me conceda a abundância para que nunca mais o dinheiro seja um problema na minha vida nem nesta família. Toca, Espírito Santo, em todas as minhas gerações passadas e cure todos os acontecimentos em que o dinheiro foi algo negativo e que de alguma forma criou um bloqueio na minha hereditariedade. Toca, Espírito Santo, em todo o meu passado financeiro e cure todas as minhas experiências de mau uso do dinheiro para que eu entenda que com a benção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu possa ter dinheiro e fazer uso dele para o meu crescimento pessoal, para a minha satisfação e para a prática da caridade com os menos favorecidos. Vende Espírito Santo e desce sobre a minha família que todos aprendam a fazer o bom uso do dinheiro. Eu te agradeço desde agora para todo o sempre por este gesto de amor e de misericórdia. Por favor, Espírito Santo, penetre em meu ser enquanto eu durmo, toque em meu interior e me forneça muitas maneiras intuitivas para receber mais dinheiro através dos meus talentos. Vinde, Espírito Santo, e derrame os seus dons para que eu possa desenvolvê-los para o meu crescimento espiritual e para que eu possa ser uma pessoa melhor no meu trabalho e meus empreendimentos e que a Tua presença me permita manifestar grandes somas de dinheiro. Vinde, Espírito Santo, e me conceda os conselhos necessários para eu fazer o dinheiro render e ser uma bênção na minha casa. Vinde, Espírito Santo, e transforme a minha fraqueza em força, transforme as minhas dúvidas em acertos na busca pelo meu crescimento pessoal, financeiro e profissional. Eu quero começar uma nova vida e eu sei que o Senhor pode tocar em cada célula do meu corpo com Teu fogo para que eu renasça em Deus, direcionado para o sucesso. Pai Celestial, no Divino Espírito Santo, eu deixo o meu pedido por mais dinheiro. Eu sempre honrarei o Teu nome, mas nesta noite eu peço que ilumine as minhas finanças e derrame nesta casa a bênção do dinheiro. Traga-me o milagre financeiro, que este dinheiro seja a fonte de grande alegria e de felicidade. Renove a minha esperança, renove o meu coração, renove a minha sabedoria, que através da intuição eu possa receber a orientação e os conselhos para encontrar formas de receber mais dinheiro e resolver as minhas dificuldades financeiras. Amado Espírito Santo, eu sei que o Senhor compreende a minha desesperança e ainda mais a minha dor. por isso eu peço nesta noite que preencha a minha alma com a sua divina vontade, motive a minha esperança e proteja o meu corpo, minhas mãos, minhas pernas, minha mente, que são ferramentas do meu trabalho, que a partir de hoje, com a bênção do Espírito Santo para dinheiro na minha vida, nunca mais falte trabalho digno e fontes de recursos. permita que oportunidades de trabalho fluam em mim com abundância. Me concede, Espírito Santo, a graça do dinheiro inesperado. Eu acredito em Ti, glorioso e imaculado Espírito Santo, a alma do próprio Deus. Eu sou Teu servo, tenha piedade de mim. Ajuda-me a conseguir o dinheiro que eu preciso, Espírito Santo. dê-me sabedoria para acalmar minhas limitações. Forneça bem-estar. Envie a Sua paz. Espírito de amor de nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e Seu Filho Salvador dos homens e mulheres que habitam neste planeta, que hoje a Tua vontade triunfe para sempre e para sempre abençoe meus ganhos financeiros, que serão a provisão da minha família, que eu defendo com esforço e dedicação. Senhor, a Ti dirijo a minha temperança. Com humildade e orgulho te peço sempre rumo ao melhor, rumo ao Senhor e Pai Celestial. Perdoe os meus pecados, faça o que for melhor. Abençoe esta casa com a Tua generosidade, que o meu dinheiro está em Tuas mãos. Com a Sua estimável ajuda, eu sei que o dinheiro que eu preciso dará bons frutos. Vinde, Espírito Santo, e torne real o que for do Teu agrado. Eu Te amo, Espírito Santo. Eu Te quero comigo, vivendo em mim e me tornando uma pessoa nova dia após dia. que assim seja. Amém. Espírito Santo, onipotente, me cubra com a Sua misericórdia e não me deixe faltar o dinheiro necessário para que eu possa aproveitar a vida com a minha família. Eu faço esta oração poderosa, tão sincera, para que Tu, Espírito Santo, me escutes e me faças ser merecedor de uma bênção financeira. Vinde, Espírito Santo, sobre esta casa nesta noite e toque na minha vida financeira. eu quero que o Senhor seja o meu guia, minha bússola neste momento de dificuldade e eu quero entregar a Ti todas as dificuldades, todas as dívidas e todas as cobranças que eu tenho recebido. Eu quero aceitar a Tua Palavra como o ensinamento mais precioso para que eu encontre formas de receber o dinheiro necessário para a minha situação financeira. Eu sei, Espírito Santo, que dinheiro não é tudo, mas eu entendo que eu vivo neste mundo no qual o dinheiro contribui com a dignidade humana. Me ajude, Espírito Santo, a melhorar minha condição de sustento para que eu possa dar uma vida confortável para a minha família. Vinde, Espírito Santo, e torne real o que for do Teu agrado. Eu Te amo, Espírito Santo. Eu Te quero comigo, vivendo em mim e me tornando uma pessoa nova dia após dia. Que assim seja. Amém. 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 Amém.